O mundo era eles mesmos Eles estão entrando Meu Deus, eles estão entrando Calma, calma Calma, chama, chama Gente Eles estão tentando entrar, ó Fala meu ser filho, tá começando mais um vídeo aqui no canal E aí cabelo, como é que vocês estão? E aí família Gente, vocês não sabem o que que ele fez aqui na casa da Valeta, mano Fala, você cagou Cagou a casa inteira, entupiu o banheiro, mano Mentira, mentira Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa, mano? É mentira, veja o vídeo amanhã que você não vê que ele sei Você tem que mostrar o que que a gente fez Gente, a Vanessa e a gente é meio doido, mano Cara Ela me mostrou um anúncio e eu concordei Não sei porque que eu fiz isso, porque eu sou mais doida também É verdade, a gente viu o anúncio junto, a gente concordou junto Sim Vem, vou mostrar o anúncio Gente, olha o anúncio que a gente achou aqui na OLX, mano Gente, olha isso, olha que sinistro, tá? Olha isso Aluga um palhaço Aluga um palhaço Olha os palhaços Ele jogou os palhaços, cara E a gente não sabe o que que vai vir Vocês vão vir pra divertir Vocês vão vir pra assustar nós E mano, deixa eu mostrar pra vocês os áudios que ele mandou pra mim, ó Nossa, é filho Primeiro áudio Boa noite Felipe, tudo bem? Então, vou te passar pelas expressões Então veja o valor Você, querendo nosso trabalho Nos responda com OK Aí a gente respondeu OK Aí ele mandou outro áudio Ok Felipe, então Funciona assim, temos vários palhaços Somos na verdade uma agência da Deep Web O que alugamos palhaços para vídeos, pegadinhas, churros e bebedores, etc Um valor de 150 por 2 horas, 300 por 12 horas Ou também 2 palhaços por 24 horas por 600 reais Vocês estão cientes de acordo com o valor do bolso de caminhar no Pix Em seguida você passa o endereço onde você quer a contratação dos palhaços Gente, adivinha qual que a gente alugou? Os dois palhaços por 24 horas, gente Mas na verdade a gente quer dar a sua senhora no Flávio, né? Sim, não Tinha que ser mais um E eles estão vindo aqui, a gente não sabe qual hora, a gente falou que é a partir de meia-noite Na meia-noite, a gente janta É, e é o horário que o Flávio e a Lara vão chegar E cara, a gente já pensou se eles chegam junto E eles não sabem de nada, até aliás, a gente não sabe de nada Então, de qualquer jeito eles vão se assustar, né? Cara, mas ninguém vai falar pra eles também, tá? Ninguém vai falar pra eles também Ó, quando eles estiverem chegando, a gente volta aqui Se eles virem, a gente só vai pro foco É, a gente tá desconfiado que é o golpe O Lucas tá falando que é o golpe É golpe? É O Lucas tá dizendo que é golpe, as pessoas vão apagar É As pessoas vão chegar aqui e vão cagar no azepal e vão roubar tudo Vocês falam em cagar, Lucas É, ó, espera aqui Gente, voltei aqui e vocês não sabem o que aconteceu, mano Os palhaços apareceram De verdade De verdade Não era golpe Não era golpe Não era golpe E não eram palhaços do bem também, mano Eles tentaram entrar dentro da casa Quase quebraram a janela Me pegaram Me pegaram Pegaram a Isadora Puxaram ela pelos pés, mano Tentaram roubar a porta, a janela Mano, foi muita loucura Mas quebraram a janela toda, né? É, e eu vou até mostrar o auge aqui, ó Que o cara mandou pra mim Mano Olha esse auge Infelizmente, Felipe Não é com essa maneira que nós trabalhamos Infelizmente, não iremos devolver o dinheiro A gente disse pra ele que a gente não queria mais Ele mandou isso Muito menos pegar de volta os palhaços Eles são seus por 24 horas Vocês não queriam brincar? Gente, olha que absurdo Não queriam adrenalina? Aproveitem Aproveitem porque eles são os melhores Os melhores em colocar medo Os melhores no mistério Mano, olha isso É tudo com vocês Eles são de vocês até amanhã à meia-noite Sinto muito Chamei a polícia se necessário Mano E mano, a gente chamou A gente chamou a polícia E eles foram embora Eles foram embora E que horas tem agora? Agora é 2h16 2h16 É, eles foram embora antes do horário Pelo menos isso, né, gente? A gente acha que foi também, né? A gente acha que foi, né, gente? Mas quem disse que a gente dorme Ninguém dorme, mano Mano Eu não vou dormir, cara Eu acho que vou ficar aqui Gente, tá eu e a Isa aqui E a gente escutou o barulho, mano A gente tava quase dormindo aqui E a gente escutou uns barulhos Eu tô morrendo só Ah, gente, assim Mas eles falaram que eles... Mano, sei lá Que barulho foi esse? Vocês... Mano Tem alguém no portão Tem Olha, eu vou trabalhar lá Vamos lá Gente, se... Mano Não, será que é eles? Shhh Calma, abre a porta aqui Vai Shhh Shhh Vai silêncio Mano Calma Calma Eu vou ver quem é Shhh Não sei que fez Shhh Mano Oi Tem alguém aqui? Mano, não tem ninguém, velho Meu Deus Eles estão lá Mano, eles estão lá Corre, corre Isadora Corre Isadora Mano, mano Fecha, 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 fecha Eles estão entrando Meu Deus, eles estão entrando Calma, calma 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 Eles estão batendo na porta Cadê sua mãe? Fecha aí, fecha aí, fecha, Isa Fecha, Isa Fecha 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 Ô, Fabinho Mano Acordei eles lá Meu Deus Meu Deus Gente Sai daqui De novo, velho Sai Mano, eles voltaram, velho Eu tava indo lá Eu escutei um barulho Chama o Fabinho Chama o Fabinho Chama o Fabinho Chama o Fabinho Mano, cadê o Flávio? Meu Deus, Lisa Calma Sai A gente não quer mais vocês aqui, mano Gente Eles voltaram, cara Eu sabia Eu tava sentindo Eu tava pressentindo, velho Sério Eles voltaram, cara Olha ali Eles voltaram Essa hora, cara Eu escutei um barulho Eu fui ali no portão Eles estavam lá Mano, olha ali O osso tá ali, ó Mano, eles estão tentando entrar ainda, cara Chama, chama Chama, chama Olha Eles estão tentando entrar, ó Vai embora Não Ô, Isadora, tá maluca Mano, ô, Isa Calma, calma Calma Não faz nada Não faz nada Não faz nada O que que ele tá fazendo? Não, chama o coxelho Vem, vem, vem Vem, vem Mano Gente, ele fez alguma coisa no braço da Isa O que que ele fez no meu braço? Mano Tá sangrando, velho Tá sangrando Ele tirou sangue? Gente Eles tiraram alguma coisa do braço Mano Mano Chama a polícia, velho Chama a polícia, velho Chama a polícia, velho Chama a polícia, velho Chama a polícia Gente, voltei aqui Eles foram embora já Sumiram, desapareceram A gente disse que ia ligar pra polícia Da última vez a gente falou que ia ligar pra polícia É, da última 24 horas ainda, Felipe Sim E da última vez a gente falou que ia ligar pra polícia Tem 48 horas então E eles voltaram Não São 24 horas 24 horas Até amanhã, meia-noite E a gente não sabe Cara, vai que eles voltam de novo, mano E agora? Não, vamos dormir Vamos dormir Fechar tudo Porque arrombar Eles não vão Eu não vou dormir Eu não vou dormir nem pau, cara Mano, já é quase 4 horas da manhã Como é que eu vou dormir com dois pares? Você tava quase dormindo E eles fizeram barulho e eu tive que ver, pô E eram eles Mano, olha o que que eles fizeram com o braço da Isadora, gente Mano, eles voltaram com uma coisa Eles me arranharam aqui O que que eles fizeram em ti? Não sei, eu só dei um... Um susto no saco Não, o pior de tudo Eu não sei se você percebeu, Felipe Que um dos palhaços Aham Ele é idêntico ao palhaço Sim Ao palhaço da Deep Web É igual Ele é muito, muito, muito Será que era ele? Não sei, mano Sei lá, mano Eu percebi O jeito de andar era meio diferente, sei lá Eu acho que eles não são nem da Deep, eles são da Dark Web, mano Da Dark Web Porque eles são muito mal Eles são muito mal, cara E tu vê que não tem nada de bom neles, entendeu? Sim É da Deep Web Que eu vejo no TikTok Eles não tocam uma pessoa Eles não tocam e os da Dark Web Eles têm o contato Eles bateram na porta Eles bateram Mano, eles conseguiram abrir a porta Que tava trancada, mano Eles abriram a porta do nada Eu abri Muito surreal, mano Foi tu que abriu? Eu também Gente, não sei Não sei Acho que a gente fez o maior erro Eu vi eles fazendo alguma coisa no braço da Isadora E quando eu fui ver, o braço da Isadora tava sangrando, mano Eu acho que eles tiraram o sangue do braço dela O pior de tudo é que a gente pagou por isso A gente pagou pra... Achando que ia se divertir E deu ruim ainda Fim pra casa no fim Eles vão ao aniversário da Graça Eles nem vieram É, nem vieram E aviso não foi, né? É E aviso não foi, né? Vocês ficam brincando com essas coisas aí Bem mais, tem sido uma fraude, né mano? O que eles prometem Eles cumprem Que é medo, adrenalina Pânico Imagina tu contratar e mandar eles numa festa Tipo... Entendeu? Sim Tenso demais Não sei nem o que dizer Gente, vocês alugariam? A gente ainda alugou dois, mano Se a gente tivesse alugado um Mas a gente ficou olho gordo A gente em vez de alugar um A gente alugou dois Dois ainda por vinte e quatro horas Nem terminou ainda E nem terminou ainda E agora pior do que ninguém dorme, né? Você fica a noite toda acordada, né? Eu vou dormir, amor Eu vou dormir Já me acordaram? Não Mano, não façam esse tipo de loucura Não achem qualquer anúncio aí Não... Não façam isso Não façam, só não façam A gente tá madrugando aqui Esperando ver se apareceu algum barulho Alguma coisa Até agora nada Eles não voltaram Tá todo mundo aqui, ó Ô Felipe, por que que tu achas nós ali Foram dar uma olhada? Vamos lá Não confere, né? Não confere que elas ficam embaixo, né? Vamos lá Só cuidado aqui Fecha aqui Cuidado, né? Fecha por fora, Fabinho Fecha por fora Abre Não, fecha aqui Não, fecha aqui Vem, Felipe Não, também fecha, fecha aqui Vou dar uma volta na casa, Felipe É... A última vez que eu vi eles estavam lá, ó Vou dar uma volta na casa, tá? A última vez que eles vi eles estavam lá, ó Tem que ver? Pra nós cair tranquilo, pô Calma, calma Vamos lá A gente tá chovendo ainda Eles estavam lá atrás do carro, ó Naquele carro lá, ó Atrás daquele carro Ah, eles estavam fora? Sim, eles vieram correndo Eu não consegui trancar o portão na hora Vamos lá Vamos lá Gente Até agora nada O portão tá cadeado de janela Sim Eu fechei Ó Mano, perigo, ó As janelas todas abertas Eles conseguiam ver tudo nós, mano É isso que a gente tava fazendo Eles estavam vigiando nós Sim Ó Naquela... Aquele quarto tá trancado, né? Vê, vê... Vê, vê-s Não, os caras ficam com a cabelo fina ali Claro não, tá quer ver Tá de boa, tá de boa Vou ficar lá dentro agora Vamos, vamos então E amanhecer eles puxarem pra casa, cara Gente, é quase 6 horas da manhã aqui A gente tava morrendo de sono, só que, sei lá, tá fechado, eu acho. Abre aqui, Isa! Abre aqui pra nós. Abre aqui pra nós. Tá sinistra aqui fora, filho. Tá futecedor. Tá o Simba tá aqui. Tá tudo certo, tá tudo certo. Se eles aparecerem de volta qualquer coisa, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom?